E você que quer praticidade pra sua casa, procura a Persiana. Olha, tem um lugar que é direitinho da fábrica, é Persianas New York. Inclusive a imagem da fábrica tá aí pra você conferir. Então é direitinho pra você consumidor final e pra você representante. Você que tem um comércio, você tem uma loja e gostaria de vender as persianas da fábrica New York, eles vão até você e você vai receber o mostróleo que a gente vai mostrar já já, tá? Então vai dizer, tem um precinho legal, tem assistência que você precisa. E o consumidor final pode dar uma ligadinha que vocês também vão mandar um representante até a casa, isso? Também vamos mandar um representante até a casa com o kit de mostróleos completo. Temos aqui as coleções, todas as persianas, pra ter a ideia certinha de o que o cliente tá comprando. Tá certo, o que ele tem, quais os modelos, tudo. Tanto você que quer colocar no seu comércio pra revender, você também recebe esse kit, como o consumidor final que liga e pede o representante. O representante leva a malinha com tudo, né? Exato. E vamos mostrar aqui, gente, olha como eles inovam. Vamos mostrar essa persiana aqui. Ela é a base de controle remota, gente. Olha que beleza. Olha que sofisticação, olha. Você não quer levantar, então você tem. Aqui tem uma outra também, vamos mostrar essa aqui. Ela é a base de alumínio, é isso? É uma persiana em tecido com camada de metal dos dois lados. Então ela não deixa penetrar o sol pro ambiente. Olha que beleza, hein? E viu ali ao lado, aquela é blackout? Aquela lá é em alumínio, não deixa passar claridade. Também, né? Tem as persianas também, essa ao lado é uma persiana anti-chama. Do lado também tem uma persiana metalizada com o mesmo material que nós vimos aqui, mas só que na vertical. Tem as persianas em alumínio, anti-chama. PVC, tudo? Tudo que você quer em persianas aqui a gente tem. Tá legal. Ó, porque eles são fabricantes, então pode te oferecer esse leque de opções. De segunda a sexta, das 8h às 18h, na rua Conceição do Castelo, 615, Vila Burgo, Paulista. Então você vai ligar 62803000 pra pedir um representante até a sua casa. E você que quer comercializar as persianas, diz que 62803000 vale a pena. Você vai ganhar dinheiro, hein? E você vai ganhar dinheiro, hein?